Agora a gente fala com os escorpianjos. Escorpianjos, meus lindinhos, maravilhosos do meu coração. Pagem de ouros, nove de paus. O escorpiano aqui, ó, ele tá tentando se manter equilibrado, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo na tua vida, que você tá precisando levantar a sua cabeça, manter o seu centro. É uma semana que favorece aqui pra você essa energia de você levantar a sua cabeça e seguir em frente. Só toma um pouquinho de cuidado nessa semana aqui, principalmente para os escorpianos que têm algum tipo de problema com labirintite, literalmente, tá? Que vocês podem aí ser afetados com a labirintite nessa semana. Então ele vem como um ponto de atenção. Agora, de resto, aqui tá pedindo, busque o seu centro, literalmente, levante a sua cabeça e siga em frente, tá bom? Maravilha, olha aí. Boa semana pra você do escorpião.